Livre-se de pelos indesejáveis e sinta-se bem com seu corpo. Depilação feminina e masculina no conforto da sua residência. Agende já o seu horário no telefone. 9-9858-9944. Zinha Depil, sempre pronta para atendê-lo. Começou a segunda semana de atividades sobre o uso sustentável do Butiá em TAPES. Nesta quarta-feira, 13 de fevereiro, a programação de atividades no mercado público de TAPES será a seguinte. Durante a manhã, entre as 7h30 e meio-dia, estará aberta a Feira do Produtor. Ao meio-dia, será realizado um intervalo e, a partir das 14h, a apresentação de trabalhos da UERGS. Participe! A entrada é totalmente gratuita.